A gente começa essa edição com a polêmica do leilão do arroz. O ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira, confirmou que vai pedir a exoneração do diretor de operações e abastecimento da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Tiago José dos Santos é conhecido como o diretor do arroz. E quem tem mais detalhes e apurou essa informação na manhã deste sábado é a Marina Demori, que chega com a gente. Tudo bem, Marina? Boa tarde. Oi, Pedro. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Olha, eu conversei então com o ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira, neste sábado, e ele confirmou que vai enviar o pedido de demissão para o Conselho de Administração da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, na próxima segunda-feira. Esse pedido é de exoneração de Tiago José dos Santos, conhecido então como diretor do arroz. Ele que é diretor de operações e abastecimento da CONAB. Tiago foi assessor de Nery Geller, que já tinha sido exonerado nessa última semana, depois de toda a polêmica do arroz. O ex-deputado federal, também demitido da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que teve o leilão de arroz anulado na semana passada, disse à CNN, na ocasião, quando saíram as notícias de que ele seria demitido, que ele colocou o cargo à disposição depois de toda essa polêmica, depois de todo esse caso. Essa demissão ocorreu também após a revelação de que o ex-assessor e sócio de Nery Geller, Robson França, teria atuado como corretor nesse leilão de arroz, tendo uma comissão estimada em pelo menos 5 milhões de reais. Agora, o Tiago dos Santos, que também será exonerado do cargo de acordo com o ministro Paulo Teixeira, trabalhava junto com França no gabinete de Nery Geller. Então, por conta dessas relações pessoais de Tiago com França e também com Nery Geller, é que ele vai ter de deixar o cargo, então, de acordo com o ministro. O ministro também confirmou que essa decisão foi tomada em conjunto com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que concordou, então, com essa medida sendo adotada. A gente lembra que o leilão do arroz foi promovido pelo governo federal numa tentativa de subsidiar a importação de arroz ao Brasil para conter possíveis aumentos no preço do grão depois das enchentes lá no Rio Grande do Sul. O governo anunciou que o leilão foi anulado na semana passada com a venda de 273 mil toneladas de arroz, uma operação de mais de R$ 1,3 bilhão por conta das suspeitas de irregularidade, Pedro, que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Tá certo, Marina. Obrigado pela sua apuração.